Você tá felizona, tentando focar na dieta, quando de repente isso chega na sua casa? Gente, como dizer não? Como dizer não, hein, Outback? Me diga que a caixa contém amor. Calma. Contém amor, gente. Em algum momento eu vou conseguir abrir essa caixa com uma mão só. Não, desisto. Eu não consegui abrir com uma mão só. Aqui estamos. Olha só. Ai, gente, obrigada, equipe Outback, por me mandar. Neste momento no coração, hoje, mais à noite, provavelmente eu vou comer isso aqui, porque eu não vou conseguir resistir há muito tempo. Mas enquanto isso, fiquem com essa bela imagem. Sim, olha que suculento. Olha, ainda veio uma colher dourada, super bonitona. Falando que eu amo o Chocolate Thunder, que é a sobremesa. Olha isso, olha só. Olha só que coisa mais maravilhosa, gente. Vão assistir... Batman vs. Superman. Uhul! Que legal. Ele tava me zoando, porque ele achou muito escrota a minha dublagem de... Batman vs. Superman. Batman não concordou que o meu Batman tem a voz fina, então vai ser... Batman vs. Superman!